O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. O 42º núcleo do CEPERS Sindicato informou nesta semana a convocação de professores e funcionários de escolas públicas do Estado para a Assembleia Geral, que será realizada às 10h30 da manhã da segunda-feira, 4 de setembro, na sala de reuniões do Sindicato dos Municipais de Camacuã. Conforme o comunicado, o CEPERS pretende debater e construir deliberações contra os ataques do governo Sartori aos servidores do Estado, não atendimento às demandas populacionais e à venda de patrimônios públicos. O final de semana é de desespero aos funcionários do Estado, que até sexta-feira haviam recebido apenas R$ 350 dos salários do mês de agosto. Até o fechamento desta edição, o governo ainda não havia informado as datas dos pagamentos restantes da categoria. As demandas debatidas na reunião do CEPERS serão encaminhadas ao Conselho Geral do Sindicato, que ocorre na terça-feira, 5 de setembro.